Olá queridos, salve, salve, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja aí fluindo em vossos corações. E meditando, hoje é mais um texto aqui da Palavra de Deus, que se encontra no livro de Romanos, capítulo 11, apenas um versículo, que é o versículo 1 também. Mas antes eu gostaria de pedir você aí para se inscrever no meu canal, se você não faz parte dele, que você possa se inscrever, deixando aí o seu joinha, compartilhando com os outros também. E gostaria de deixar um abraço aí a todos os pastores aí, que fazem parte aí do meu canal, e em especial o meu conterrâneo, grande amigo aí, Edivaldo José Ibeiro. É isso aí. Um abraço para vocês. É isso aí. Vamos aqui a Palavra, versículo 11 do capítulo 11, que diz assim, Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua queda veio a salvação aos gentios para os incitar à emulação. Gente, olha só. Essa mensagem que Paulo trouxe aqui à Igreja de Romanos, foi mais ou menos para estabelecer um paralelo entre dois grupos de pessoas. O povo da promessa, que são os israelitas, o povo dos judeus, e o outro grupo de pessoas que consideravam-se pessoas gentias, pessoas estrangeiras, distantes da promessa de Deus, distantes da salvação. Então, o que Paulo trouxe aqui foi justamente para mostrar que parte da nação de Israel, eles deram a oportunidade para que outras pessoas viessem a ser encaixadas aí no plano de salvação de Deus. Na verdade, as pessoas dizem que hoje somos os verdadeiros israelitas. Na verdade, não somos. Nós tivemos a oportunidade, o privilégio, de que na queda de alguns dos gentios, pela sua incredulidade, Deus fez, ou seja, abrir uma porta de salvação para nós que somos considerados gentios, pudéssemos ter direito de ter a oportunidade de sermos salvos. Porque muitos não creram. Por isso, eles estão praticamente fora do plano de salvação. Eu digo praticamente porque é isso que nós vamos tratar nesse dia. Porque nós sabemos que a nação de Israel é um povo da promessa, é um povo amado por Deus, é um povo realmente que foi escolhido para fazer parte do grupo de bênçãos de Deus. E aí que mora realmente o problema por parte de algumas pessoas que acham que hoje nós fazemos parte da nação de Israel. Quem deram nós que tivéssemos esse privilégio. Mas, aqui Paulo já começa dizendo, mas eles porventura tropeçaram para que caíssem? Ele faz a pergunta e as meninas falam, de mal de uma eles não tropeçaram. Na verdade, pela queda deles, que foi a incredulidade deles, veio a nossa salvação. Eles são pessoas que fazem parte da Oliveira Real. E nós tivemos essa oportunidade de sermos enxertados nessa videira, nessa videira real, para que pudéssemos assim ter a oportunidade de ter o nosso lugarzinho no céu. Por isso que a Bíblia fala que na plenitude dos gentios, a nação de Israel será salva. Ou seja, na oportunidade que tivemos, que eles realmente caíram. Ou seja, não acreditaram, não foram todos, mas foram a boa parte. Aí nós encaixamos. E aqui existem versículos que mostram realmente o quanto eles são amados, o quanto eles vão ser salvos, Eles, depois que o povo, considerado como distante da promessa, chegar no reino dos céus, eles vão ter a oportunidade ainda de ter também a misericórdia de Deus. Porque assim a Bíblia fala, assim como nós, que não pertenciam ao povo da promessa, fomos enxertados nessa Oliveira, Eles também vão ser encaixados depois que nós formos levados para a glória. Aqueles que não crerem ainda. Porque nós sabemos que tudo isso aconteceu, diz a palavra de Deus, para fazer com que a nação de Israel se unisse pela oportunidade que Deus deu a nós. E a palavra de Deus diz, olha, nós temos que tomar cuidado para não nos gloriarmos nessa oportunidade que tivemos. Porque se Deus não poupou os ramos, que realmente não creram, que realmente foram incrédulos, Ele também não nos poupará se nós não continuarmos amando ao Senhor, se nós não continuarmos servindo ao Senhor de todo o coração, de toda a nossa alegria. Ou seja, nós vimos que a bondade de Deus e a severidade de Deus andam juntos, gente. Assim como Ele, Deus, foi bondoso para conosco nos dando essa oportunidade, e foi severo para com aqueles que não acreditaram, conosco não é diferente. Conosco será da mesma forma. Porque se com eles Deus tratou dessa forma, Imagine nós, Oliveira Brava, que foi ali, enxertado nessa videira, nessa Oliveira, para que pudéssemos ter acesso ao Trono da Graça. E aqui no versículo, no versículo ainda aqui, 16, diz assim, Pois dá para vocês perceberem que esses ramos aí, foram aqueles que foram cortados. Mas nós vimos aqui, que quem sustenta a raiz, não somos nós, a raiz principal, tanto dos gentios, quanto dos israelitas, é o nosso Deus. Nós estamos sendo beneficiados da seiva, desta Oliveira, que é realmente o próprio Senhor, que nos sustenta, que nos guarda, que nos protege. E ainda assim, o versículo, 18, diz assim, Não te glories, não te glories contra os ramos, e se contra eles te glories, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz em ti. Observaram que coisa magnífica, que coisa maravilhosa, irmãos? Essa oportunidade que tivemos, a oportunidade ainda que muitos têm, de correr para os braços do Pai, para ser realmente enxertado, nessa Oliveira, natural, que é realmente a oportunidade que Deus dá, para cada um de nós, de sermos, fazermos parte, da grande salvação. Considera, pois isso, versículo 22, Considera, pois, a bondade de Deus e a severidade, para que? Para com os que caíram, que foram realmente os judeus. Severidade para contigo, e benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade, de maneira, de maneira também, tu serás cortado. Então, foi aquilo que eu disse, se Deus foi severo para com os israelitas, que ama tanto, que faz parte do povo da promessa, se nós não permanecermos nessa bondade de Deus, da mesma forma, seremos também cortados, dessa Oliveira. E o versículo 26, diz assim ainda, no mesmo capítulo, e é assim, todo Israel será salvo. Todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Portanto, meu querido, somos, não somos, os israelitas, ou nós não substituímos os israelitas, eles continuam sendo os israelitas, continuam sendo o povo amado, continuam sendo o povo da promessa, o povo adquirido, e amado por Deus. Nós somos adquiridos, devido ao sangue de Cristo, e amado na cruz. Como diz a palavra de Deus, nós somos nação santa, sacerdócio real, povo adquirido, amado por Deus, para anunciar as virtudes daqueles, que nos tirou lá das trevas, para a maravilhosa Deus de Senhor. E essa palavra, possa estar fluindo aí, nos nossos corações. Nós não venhamos a nos orgulhar, achamos que somos melhores, do que os outros, que caíram. Não. Estamos aqui, pela misericórdia de Deus, e essa mesma misericórdia, será tratada, para com aqueles que caíram, e continua sendo, para com os gentios, quando abrir o seu coração, e abrir a porta, para dar entrada, para aqueles que se faz demorar. E aqui, no cântico de adoração, no hino de adoração, que é o versículo 31, é belíssimo de Naz. Vou até aí, de fechar, quando ele diz assim, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, como do conhecimento, de Deus. Quão insondáveis, são os seus juízos, e quão inescrutáveis, são os seus caminhos. Porque, quem conheceu, a mente do Senhor? Olha só gente, quem conheceu? Ninguém conhece, a mente do Senhor. Ele trata as pessoas, da forma como ele quer. Porque, não cabe a nós, julgarmos os intentos, de Deus. Porque, vai existir pessoas, que muitas vezes, vamos achar, que vai estar lá no céu, e muitas vezes, não vai estar. E, aqueles que muitas vezes, achamos, que não estaria lá no céu, que pode estar. Justamente, porque, Deus, ele tem o seu tratar particular, com cada pessoa. Ou, quem foi o seu conselheiro? Continuando aqui, o versículo 35 diz, ou, quem lhe deu primeiro, a ele, para que lhe seja recompensado? Porque, dele, por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois a ele, é eternamente. Amém? Essas, são as palavras de hoje. Que Deus continue abençoando a minha vida e a sua vida. As vossas vidas, no nome de Jesus. Amém? Amém?